Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Multiplacto Zoom Não vai a lugar nenhum Multiplacto Zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado A variado, rótulado, se quiser voar Se quiser voar Pra Lua a taxa é alta, pro Sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim O seu Multiplacto Zoom Não vai a lugar nenhum Multiplacto Zoom Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado A variado, rótulado, se quiser voar Se quiser voar Pra Lua a taxa é alta, pro Sol a identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carimbo dando sim, sim, sim Seu Multiplacto Zoom Não vai a lugar nenhum Multiplacto Zoom Não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa, eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez Agora o Multiplacto Zoom Pode partir sem problema algum O Multiplacto Zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem O Multiplacto Zoom Pode partir sem problema algum O Multiplacto Zoom Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos Boa viagem